Eu sou o vice-presidente da Câmara do Rio, que eu sou a sua, que foi gentileza, assim como você vai lá. Eu sou o vice-presidente da Câmara do Rio. Bom, gente, o que eu vou fazer aqui na cama? Eu vou agir no esporte radicais, no esquete, e eles querem um contributo, 10 minutos, para fazê-los dar a palavra nessa versão. Então, a nossa coisa é importante ao esporte, é o que eu vou fazer aqui na cama? Ok. Eu sou o vice-presidente da Câmara do Rio, que eu faço a pintura das coisas que eu faço aqui na cama. Cabinete do vereador de Boz, né? Hoje, o vereador da Câmara do Rio, 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 o vereador da Câmara do Rio. O vereador da Câmara do Rio, o vereador da Câmara do Rio, o vereador da Câmara do Rio. O Filsson Galvete, o que tem o estado de Neves, em escravo ali, 2016, assunto de satisfação de dados para o ministro do seu presidente, de acordo com a lei complementar no ICD-1.0.0 da BR, que é permitido que seu artigo, o nome Paracupato, e até o final dos meses de maio de setembro e fevereiro, o executivo realiza o desacupro, onde serão que nos trazem as metas fiscais de cada lado do Mestre. São os centrais da Comissão de Orçamento para o Municipal do Mestre, que marcam a audiência que se distribui para o dia 1º de novembro do Mestre, às nove horas, e se referem ao segundo capimédio de Reralão, de Jesus Mestre, para o Departamento do Mestre, e Reralão é o período das edições alemárias do ano de 2016. Renovamos votos de consideração e apresos para a nossa excelência e demais edições mais. Já disse o que ele fez. Indicação número 3401, índice de 4452, que é o seu artigato de NICD-1.0.0.0, ao seu alto competente, a transformação do ponto de táxis focalizado ao próximo nosso um supermercado em raças e estadas. Sábado, Sassônia Cacão, mandou-me aqui, quem está aqui é o Sexto setembro. E vocês, os vereadores e o Leandro e o Ernesto. Encerrado, Sérgio. Pela ordem, os vereadores são dispostos. Boa tarde, Sr. Presidente. A correspondência do governo sobre a pressão de contras do padre Mestre à solução de Finta, na data de sexta-feira, eu tenho a regia da rota barata O pessoal está entendendo, inclusive, para ver questões de cada candidato, na quinta e na sexta. Se o governo for com o senhor, ele dá as contas amanhã, pela manhã, a comissão de finanças acende. Se não, o governo joga para a próxima segunda-feira. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Boa tarde a todos. Senhor presidente, eu queria, com a compreensão dos vereadores e da mesa, solicitar a eleição de palco diante da demora de dois projetos que tem para ser votado nesta casa e o pessoal, a mesa, não, 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 não. É o primeiro parceria diante, que foi para coletive, no esporte, para a sua competência e dois, aí depois votamos. Ok. Bom, em discussão, o reclamamento do vereador Alves Maio, no sentido de que a associação com os escritistas faça o uso da palavra com 10 minutos em discussão. Bom, em discussão, o reclamamento do vereador Alves Maio, no sentido de que a associação com os escritistas, o parlamentar, para que a gente possa dar intimidade à associação. Bom, em votação, o vereador Alves Maio, no sentido de que a associação com os escritistas, o avanço a aprovar o voto de unanimidade aos parlamentares. Em discussão, o requerimento do voto no sentido da ingressão de pau. Em discussão, em votação, o voto é uma discussão para aprovar o voto na unidade da nossa palavra. Concedido o tempo de 10 minutos aos representantes do esporte radical. Boa tarde. O nome é Paulista PDF, que é um grupo de regras, se chama Coisinho Favela. O coletivo de militância se chama coletivo na época de rua. E andei conversando com algumas autoridades da cidade a respeito da situação atual da costa de skate. O atual descanso da gestão atual do governo, para o nosso esporte, a nossa cultura. Andei conversando com o vereador Murilo, ele ficou inconsciente e se recrime com a gente aqui. E eu gostaria de falar para o senhor que é o seguinte, que a gente vem aqui hoje falar que não estamos mais aumentando a situação a qual nos encontramos. Porque além do descanso atual do governo, ainda há muita atenção policial. Eu vim cada vez mais gravando a Polícia Militar lá no Sul do Rio e lá no espaço cultural e desvelte. Apesar de tudo, mesmo a gente está tendo naquela situação que a gente tem que voltar mais ou menos sete anos, permaneceram lá nos reunidos, fazendo eventos com a Instituto Logo, que é uma mulher totalmente independente. Domingo passado mesmo, fizemos um campeonato de skate lá, no outro domingo fizemos um evento de hip-hop. E com tudo isso aí, com toda essa resistência da juventude aí, mesmo assim a polícia vai ali, como se ali fosse o fórum do crime da cidade de Enes, quando na verdade não é. que é ali a juventude que desenvolve a atividade popular e esportiva. Então gostaria de falar com os senhores aqui para deixar ciente aí. E gostaria de não ter a juventude aqui para perguntar aqui o que vocês podem fazer por nós aí, porque a juventude não aguenta mais a sua pessoa na polícia militar, na polícia de skate. E só para relatar um dos casos assim que rolou, uma vez o policial estava aqui na talha, lá, assentados, discutindo questões do nosso coletivo. A viabilidade chegou, só policiais homens queriam revistá-la. Eu disse que não poderia revistá-la. Na mesma hora, eles me agrediram. Me agrediram, me agrediram fisicamente, mentalmente, e agrediram que eu concluíram também que nós estávamos a gente hoje aqui do arco, que é a gente da UES com a geografia. E, ou seja, o que a gente quer dizer para os senhores é que não dá mais. A gente não aguenta mais a sua pressão da violência, a pressão 68. Aí, semanas após isso que aconteceu, a gente estava jogando o basquete, a pressão 68-10, a pressão lotada, ver o 29 de jogo de basquete, começou a me intimidar, começou a me intimidar, porque a gente não estava precisando dessa violência policial. Então, eles estão fazendo uma atividade de resgate com a gente também. Eles falaram que se me pegar de noite, porque eu morro em periferia, falaram que se me pegar de noite lá, eu vou me explodiar, já falaram que eu vou me matar. Então, a gente vê, mostra a música que a situação é uma estagada de fato. E a compreensão não é só comigo, não é só com ela, não. É com todos que moram lá. Então, eu amo de todos aqui que se fazem um presente lá. Eu vim aqui falar que a gente não aguenta mais, a gente quer uma solução. A gente quer que vocês se mobilizem, façam alguma coisa pela juventude, façam alguma coisa pela juventude, porque a juventude realmente não tem apoio, nem a gente está sendo marginalizada. E isso não pode, não pode ficar assim, não pode ficar assim. A gente quer comprar, a gente quer comprar as providências, porque a policial militar é para nos proteger, o salário do policial sai do nosso posto, é nós que pagamos o posto dele. O policial militar é nosso funcionário. Outro dia mesmo, a policial militar matou um rapaz lá na soledade, um rapaz que nunca teve ligação com o crime, é rapaz de família, a mulher dele está grávida. E aí, quem vai cuidar do filho dele agora? Será que são os policiais que mataram ele? Que vai dar o leite no filho dele? E essa é a pergunta que eu quero falar, porque a cara de 23 minutos não é um homem negro no país. E a polícia veio trabalhar nas cidadas que nós matas no país. Então, a gente veio aqui para mostrar que a gente tem que estar resistindo e para mostrar que nós não somos criminosos, não somos marginais, não. Nós somos artistas, nós somos cidadãos e nós exigimos o nosso respeito. Nós não queremos o nosso respeito, não. Nós exigimos o nosso respeito. É isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.